Chegou Tanto tempo eu esperei Extensão eu parcelei Só para eu poder ir Oh, 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 no acampamento Oh, oh, oh Vamos nessa, acampamento, uma bebre Sem demora, garanta, só paga agora Vamos nessa, acampamento, uma bebre Não desista Vamos nessa, acampamento, uma bebre Sem demora, garanta, só paga agora Vamos nessa, acampamento, uma bebre Não desista Vamos nessa, acampamento 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 Vamos nessa, acampamento